As parcerias público-privadas agora se expandem para a Universidade Estadual do Piauí. Em meio à situação vivida atualmente pela UESP, com disciplinas sem professores e problemas estruturais, os alunos passam a partir do segundo semestre a contar com o programa Parcerias para o Futuro, que irá integrar os alunos em estágios para todas as áreas do conhecimento, dentro das cinco concessionárias que atualmente fazem parte do projeto de PPPs do Estado. As parcerias público-privadas, no nosso entendimento, elas precisam ser melhor discutidas, melhor inseridas na sociedade, no dia a dia, para que as pessoas possam dominar do que significa a natureza desses contratos. Não temos a menor dúvida que os resultados já experimentados no Piauí têm trazido um atendimento, um grau de satisfação muito grande para a população e hoje nós estamos aqui a comemorar a demanda levada pela Universidade ao Governo do Estado, que seria dessas empresas, ao se instalarem, ao começarem seus trabalhos, pudessem oportunizar os estudantes da Universidade Estadual do Piauí com estágios que futuramente poderão ser transformados em empregos. A nova SEASA é uma das concessionárias que deve receber esses alunos, uma parceria que visa a remuneração dos estudantes, bem como o aperfeiçoamento do aprendizado, que deverá ser desenvolvido da seguinte forma. A gente sabe que há um grande desafio, os alunos quando terminam o curso, eles se preparam para o mercado e agora chega a hora de eles colocarem em prática aquilo que eles passaram anos se preparando. Então, é justo que as empresas do Estado, as empresas que estão aqui no Piauí possam estar oferecendo essa plataforma de oportunidade para que eles possam desenvolver aquilo que eles estudaram por longos anos.